Fala galera, fala pessoal, vamos para mais uma dúvida aí, tá? Uma dica aí para vocês. Algumas pessoas têm dúvida aí se pode plantar semente gelada, tá? De fruta gelada. Bom pessoal, essa é a semente aqui de cajá. Para que elas estavam todas congeladas, tá? Estavam no freezer. E você pode estar plantando sim, já menos bastante aqui. Aquelas sementes aí de umbu, eu fiz até um vídeo agora, há pouco aí. Que eu fiz, vinheiro de caruaru, pus aqui ó. A minha sementeirazinha aqui. Eu ponho diversos tipos de sementes aqui. Elas vão brotando aqui, eu vou tirando. E vou pondo aí, tá? Eu fiz de um bumbum mesmo. Isso aqui é um bucajá. Para se você tira da geladeira aqui, você não pode já plantar diretamente não. E você também não pode botar ela direto na água para dar um choque tempo nela. Não pode. Você vai deixar ela descongelar naturalmente, tá? Após o seu descongelamento naturalmente. Aí você vai deixar ela de um dia para o outro, daqui na água, tá? Para quebrar a dormência dela. Se quiser também. Para germinar mais rápido. Se não quiser também, já pode. Ela esfriou, tá? Você tirou a água, expoupou ela todinha. Você pode pôr na terra. Eu tenho alguns sementes de cajá aqui. Plantada aqui na... Aqui é corquinho. Nós estamos por aqui. Plantadas. Eu botei para germinar um... Outro dia. Ele está vendo aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. O que eu tenho aqui. Mas está com poucos dias ainda. Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Para sementes de cajá. Está com poucos dias. Eu acho que está com uns 15, 20 dias que está aqui. Ela vai levar mais dias aí. Para... Para estar... Para estar germinando. Mas vai germinar. Mas germinar eu vou mostrar para vocês aí. E... Pode pôr na terra, tá? Agora, lembrando, tem que deixar em um lugar bem úmido. Tá? Úmido, mas muito úmido mesmo. Pode deixar... Eu ponho elas juntas assim, ó. Se você quiser pôr separado. Porque pode ser que alguma não funcione. Porque existe isso, né? Tem o pé de ganha. Aí você cobre ela. Não precisa cobrir muito, tá? Agora só uma coberturazinha de terra para cima. E... Deixar ela em um lugar úmido. Que leve luz. Indireta, tá? Não pode deixar direto no sol, não. Algumas sementes aí eu deixo direto no sol. Como a pinha, pimenta, outras aí eu deixo direto no sol. Não tem problema nenhum, mas... A da... A do cajá não deixo, não. A do Umbu, não deixo ela ali. Leva um solzinho, se eu não me engano, uns 6 horas da manhã. Mas é um solzinho ruim, fraquinho. Não chega nem a... 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 Atingir bem a semente, não. A cobertura de terra, ela... Vai lá, Paty, tá, pessoal? Vou passar isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Pode estar plantando isso para a semente, tá? Pode congelar a semente, não tem problema não. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.